Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nosso eterno vereador Braz, cumprimentando o Braz, cumprimento os demais representantes da OAB, cumprimento o nosso procurador, doutor Daniel, secretário Marconi. Hoje eu me deparei, quando eu estava olhando aqui, onde houve um veto do projeto de lei desse vereador, onde eu entrei com um pedido que eu acho que nada mais do que justo, e é bom que tem bastante jurídico aqui, pessoas que entendem de lei, talvez muito acima do que a gente, que estudaram bravamente para ser entendido em leis. Vetaram meu projeto de lei, mas o prefeito mandou aqui, em seguida, um projeto de lei complementar com a mesma lei, no entendimento deles tinha que vir do executivo, e eu vou respeitar, até porque isso aqui não tem que favorecer o vereador Chapecó, e sim a população de Biguassu. Aonde esse vereador pediu que seja comunicado, nobre vereador Braz, os munícipes, dez dias antes de protestar. Nós tivemos há pouco aí uma ensurrada de protestos, onde pessoas, às vezes, que ganham salário mínimo, tendo que pagar num processo para o cartório de R$ 124, onde a sua dívida com o município, às vezes, era inferior a esse valor. E aí a gente foi descobrindo, foi apertando o fio da barriga, que a gente descobriu que existia um honorário chamado sucumbência, onde estava uma enxurrada de procuradores correndo atrás disso para abrir processos e protestos. Mas fico feliz que o prefeito reconheceu, através de um pedido desse vereador, e vai transformar isso em lei do executivo, para que seja comunicado dez dias, vereador Pater. Eu acho que mais do que justo. Se a pessoa não resolveu em dez dias, mais merecido ir para o cartório e aí sim protestado. Então, de qualquer forma, eu quero agradecer esse vereador aqui, porque, vindo para a população, não tem que agradar esse vereador, tem que fazer pelo município e pelos munícipes. Eu acho que esse é o papel do legislador, seja no executivo ou no legislativo. Então, mais uma vez, obrigado a todos os vereadores que aprovaram o projeto, e o prefeito mandou de outra forma, mas a gente recebe com carinho, que vai atender a todos os munícipes. Eu, hoje, vim aqui nessa tribuna mais uma vez falar. Na nossa lei orgânica, tem um parte que diz que o município, o executivo, tem 30 dias para responder o requerimento dessa casa legislativa. E, às vezes, eu vejo aqui, tanto se cobrar, tanto se criticar. Esse vereador aqui está com três requerimentos. Eu fiz uma questão de trazer, que o último eu coloquei, dia 8 de agosto, pedindo a prestação de conta do hospital, e hoje, infelizmente, já é dia 10 de setembro e não veio. Então, são três requerimentos que eu tenho aqui. Tenho do 2021, 2022 e 2023. Nenhuma resposta. Isso eu estou falando só do hospital, fora de outros, da iluminação pública que eu tenho pedido, de várias coisas. Isso aqui eu só trouxe aqui porque eu falei, quando eu fiz esse requerimento, quando eu fizesse 30 dias, eu ia entrar com o mandato de segurança via judicial para poder reter essa prestação de conta. E eu tenho orgulho de falar, nesses três anos que eu estou aqui nessa casa legislativa, que tudo que eu subo para a tribuna, eu honro o que eu falo e honro o que eu faço. A partir de amanhã, vereador Maneca, estou entrando com o mandato de segurança via judicial para me receber essa prestação de conta. Nem sequer, nem sequer o ofício das negativas que é dado do hospital para a UPA dos nossos munícipes que precisam de uma internação foi fornecido. O mínimo. Como falei em outras sessões atrás, eu fiz uma visita no hospital de Tijucas, onde não sou munícipe de lá, não sou vereador daquele município. Em duas horas, o diretor daquele hospital mandou toda a prestação de conta de quantos pacientes de Biguassu atendidos naquele hospital e tudo. Mas, infelizmente, depois a gente vai ser taxado de vereador de oposição, de vereador disso, daquilo, daquele outro. Eu não posso ser taxado de vereador de oposição aonde eu busco recurso para a saúde. A semana passada entrou mais 500 mil de emenda parlamentar do deputado Ricardo Guida a pedido desse vereador para a área da saúde. E até hoje, eu não sei onde é que é aplicado todos os recursos que vêm para essa casa legislativa. Final do ano, eu já concedo a parte para o vereador Fernando, final do ano, o deputado Júlio Garcia mandou uma emenda do valor de 400 mil, Ricardo Guida mandou mais 500, eu não sei onde está sendo aplicado na saúde. Nem sequer uma prestação de conta do hospital se passa, eu acho que aqui é uma terra sem lei. Da UPA, eles estão pedindo prestação de conta todo dia, e do hospital eles não conseguem pedir. Consegue a palavra, meu vereador Fernando? Obrigado, vereador Chapecó, pela parte. Primeiramente, parabéns pelo projeto que foi, veio com um veto agora, mas o prefeito vai atender o pedido do senhor, de alguns vereadores, que o que estava acontecendo era um roubo ao dinheiro de pessoas que, infelizmente, não têm condições de arcar com alguns impostos. que esse projeto também, que é feito o processo, está indo para a procuradoria, a procuradoria vê que tem pessoas com câncer que são isentas de IPTU, pessoas que recebem um salário mínimo, quando monta o processo, você vai pesquisar a pessoa também, devia pelo menos ter feito isso. A minha cobrança maior é nessas pessoas que perderam o prazo de pedir isenção, porque todo ano tem que pedir isenção de IPTU, e pessoas que não são bem instruídas perdem o prazo, infelizmente, e estão indo para cartório, tendo, assim, seu bloqueio de suas contas, bloqueio de dinheiro em banco e não podendo fazer nada. E, assim, enriquecendo alguns procuradores e enriquecendo mais ainda o cartório, que muito eu falei aqui, que o cartório está... Muitas vezes é título de... É uma dívida de R$ 200, mas lá o protesto está R$ 150, quase o mesmo valor da dívida ativa. Então, parabéns que o prefeito também faça essa pesquisa dessas pessoas que estão devendo, para que auxilie e divulgue mais a data de pedido de isenção também do imposto. E também sobre os nossos requerimentos, a gente faz aqui, já fiz... Eu acho que eu tenho uns 15, 20 requerimentos que não foram respondidos. Está aqui o nosso secretário de governo, que vem aqui, a gente cobra, cobra, cobra. Infelizmente, eu acho que vem aqui para estar olhando o celular e não para atender os pedidos que esses vereadores fazem. Como o senhor falou, é lei. É 30 dias e o Executivo tem que responder. Você dá a palavra ao vereador Salete. Obrigada, vereador Chapecó. Parabéns também pelos assuntos levantados. Primeiro, pela lei que, ora, vem, vem pedido de retirada do seu projeto e vem a lei do município. Na realidade, é muito importante para o vereador ser, principalmente quando ele traz a proposição, é muito importante o Executivo Municipal ter a humildade de reconhecer o trabalho do vereador. Mas o mais importante, tenho certeza que você, não somente você, nós todos vamos escolher, que é o direito que essa lei vai trazer aos munícipes de Bigossu. Segundo, com relação aos pedidos de informação, é incrível o poder que o Executivo Municipal tem em passar uma cortina negra, uma cortina preta, sobre tudo o que faz. É incrível. Eu acho que quando há uma dúvida, sobretudo da sociedade, seria muito interessante o Executivo Municipal esplanar, trazer para cá. A gente tem vários pedidos. Por exemplo, nós temos próprios vereadores de situação aqui do governo, dizem mesmo não termos 90 funcionários naquela LV, na empresa de limpeza. Nós pedimos aqui várias vezes, várias vezes, as informações, com o número de funcionários, com ações que estão fazendo, e nunca veio para a gente. É incrível. Uma outra situação é dos aluguéis dos carros, que a gente agora mesmo não tem adesivo, não tem nada que prova que os carros estão a serviço do município. E assim segue, não trazem informação para nós. E aí segue o baile. Infelizmente, parece que a gente não tem... querem tirar o poder de investigação, de fiscalização do vereador, mas não vão conseguir. Também vou... Obrigado, vereadora. É triste a gente correr atrás de uma informação e não obter essa informação. Mais um minutinho, senhor presidente. Eu acho que agora a gente tem que fazer o seguinte, cada requerimento que a gente envia nessa casa, da mesma forma a gente faz uma denúncia ao Ministério Público. porque eu acho que vai ser muito mais válido e a gente vai ter resposta. Porque o critério que a gente usa de procurar o secretário, vereador Maneca, como eu fiz na questão daquilo que eu levantei ontem na questão do superintendente que recebeu um meio de salário sem receber. E, pasme, hoje eu peguei um abastecimento em nome dele, dia 29 de setembro, 200 reais num posto de gasolina num cartão corporativo, sendo que ele não estava nem prestando serviço naquela secretaria. Isso confirmado pela secretária, que ele não trabalhou o mês todo. Isso aí da improbabilidade administrativa, quem foi que autorizou? Está ali, eu tenho o documento onde prova que esse carro foi abastecido dia 29 de novembro com cartão no nome desse cidadão. E a onda foi ressarcido com 200 reais de combustível. E daí? Até bom que a OB está toda aqui e conheço esses profundos... Obrigado.